LIMENSE LIMENSE, AVANTE, PARA FRENTE VAMOS MARCHAR TEU IMPLEMA É O ELEFANTE, TEU LEMA É VITÓRIAS CONQUISTAR ESS O TEMIDO ESQUADRÃO, QUE DE GLÓRIA SE VESTE ESS O PEI DA CAMPEÃO, ELEFANTE DA NOROESTE AVANTE LIMENSE, AVANTE, PARA FRENTE VAMOS MARCHAR TEU IMPLEMA É O ELEFANTE, TEU LEMA É VITÓRIAS CONQUISTAR AVANTE LIMENSE, AVANTE, PARA FRENTE VAMOS MARCHAR TEU IMPLEMA É O ELEFANTE, TEU LEMA É VITÓRIAS CONQUISTAR VIVENSE